E aí pessoal, intervalo aqui entre Natal e Ano Novo aqui na Precision Works, só porque vocês falam que a gente só mexe em GM, então tá aí ó, Fordão, Duratecão, coisa mais linda o carro, cliente novo aí comprou o carro recentemente, chegou no nosso canal através dos GMs, ele tem um cadetão em casa, e aí tá indo pro terceiro Focus dele, veio pra uma revisão pós compra, já tem alguns itens aí que ele já citou pra nós de possíveis problemas, e agora a gente vai começar o pente fino no carro, descobrir tudo que ele tem pra contar pra nós, começar a fazer essa manutenção aí no carro. Então, daqui a pouco a gente começa a listar as coisinhas que a gente já tem aí em mente, mas primeiro de tudo vamos dar uma voltinha com o carro aí, ver como é que tá a suspensão, o Gia tá aí esperando pra dirigir, vai dar saudade de Duratec? Ah, eu tenho saudade só daquele ano, mas quando eu lembro de todos os problemas que me deu na Ivo... Mas quando tu pensa no peso que tem esse aqui, do Duratec... Ah, esse aqui é um demônio, papai! É um gato, né? Mas vamos dar uma voltinha com o carro aí, eu levo vocês a dar essa volta com a gente, e depois a gente caminha pelos probleminhas que tem no carro, que a gente já viu que tem alguns aí a serem corrigidos. Tá aí então, aquele rolezinho pra análise de ruídos e de suspensão aqui, uma pré-análise, né? Já identificamos aqui um grilinho na porta, um grilo no tampão, a aça ali de segurar o capô também, fazendo um grilinho, e um ruído na suspensão dianteira aí, aparentemente, pra gente averiguar melhor. Fora isso, o carro bem... bem deliciosinho de andar, bem firmezinho. E os engates de marcha, bem deliciosinho. Ah, sim, sim. Parece que a alavanca tá dando um balde de cimento. O cliente já tinha comentado também, aqui a gente tem que dar uma olhada pra comentar o embuchamento lá na frente, e até o nível de óleo de câmbio, né? O barulho dos vidros, a folga nos vidros, né? Todo o Focus dessa geração faz e até hoje não descobri uma solução. É isso que a gente tem em casa, né? Mas é isso, galera. Então, pessoal, tá aí o nosso Duratec. Comecei já a brincar nele. Deixa eu trocar uma ideia com vocês aí. Como a gente já falou, não é só GM, né? E galera, mais uma vez, deixa o like no vídeo aí pra ajudar a gente. Se inscreve no canal se não é inscrito. Compartilha o vídeo aí com aquele parente, aquele amigo que é doente por mecânica. Ajuda um monte no crescimento aí. Incentiva o Diego pra perder um tempão todo dia editando vídeo pra subir pro YouTube enquanto eu trabalho aqui sozinho. Beleza? Então, vamos lá. Comecei a desmontar aqui, tirei a caixa do filtro de ar e já começa as surpresas, ó. Olha só esse fio que faz parte desse chicote aqui da injeção. Por algum motivo o fio tá fora. Aqui é a tomada de ar. Vem aqui da frente, ó. E a caixa do filtro assenta aqui em cima. O motor aspira o ar por aqui. Olha aí o que o pessoal conseguiu fazer. Quebrou o fio todo, cortou a capa. Aqui o Diego provavelmente vai ter que cortar um pedaço do fio e refazer, né? Então, detalhezinho, né? Esbudegou toda a entrada de ar. Tipo, cara, se não tá encaixando, né? Dá uma olhada melhor. Alguma coisa deve ter errado, né? Então, fica aí o registro pro cliente. Depois a gente vai ver direitinho e descobrir o que que é esse fio. Com certeza ele já não deve tá passando mais corrente como deveria. Do jeito que ele tá todo quebrado. Beleza. Vamos seguir desmontando. Assim também, registrando, ó. Presilhas fora do lugar, ó. Quer dizer, as presilhas no lugar, mas as coisas passando por fora, ó. Essa mangueira era pra tá ali. Essa aqui é pra prender o cabo do acelerador. Também tá fora. Então, esses detalhezinhos aí, ó. Evitam de acontecer esse tipo de coisa. A gente sabe que esse carro aí, segundo o cliente, foi feito junta de cabeçote. Faltou um capricho aí do pessoal que montou, né? O espote solto acaba dando esse tipo de BO. Ué, o Gil me mostrando aqui. Eu demorei pra ver. Olha aí. Ainda bem que eu já falei pro cliente que o carro ter tido problema de junta de cabeçote. E tá rodando na água pura era um mau indício, né, Gil? Aí, com esse rasgo na mangueira aí ia ter problema de cabeçote de novo, rapidinho. Sim. Que droga, né? Isso aí não é que tipo, ah, rasgou porque a mangueira é velha. Deve ter sido no instalar e desinstalar aí a braçadeira lá. Sim, parece que tá cortada mesmo, né? E a ferrugem que tá purgando dela, né? Sim. Olha aí, agora focou bem aqui, né? Isso gerou na de óleo aí escorrendo no cabeçote. Uhum. Sentado com silicone, que não devia, né? Sim. E esses carros não incomodam a junta, cara. Bota a junta nova pra montar até com os pés que não valem. Sim, ela é bem espessa, né? Sim. Aqui nada muito fora do que a gente imaginava. Quando fala que foi feito cabeçote, né, Gil? A gente sempre se assusta. Sim, eu não cheguei do lado de lá ainda, mas quando eu penso que foi aberta a tampa da corrente também... O cliente disse que um dos calços o dono anterior tinha trocado durante a manutenção também. Pode ser esse draw, ele parece bem novinho, né? Parece ser bem no... Então a gente avalia mesmo. É, gurizada, não é fácil. Começando os testes, a gente tá com equipamentos de teste de fluido de freio já aqui no carro. Ligadinho junto na bateria. Tá na posição de DOT 4, tá? Que é o que esse carro deveria estar usando. E vamos ver então o que é que nos conta. É. Então... Tá aí, o equipamento não deixa a gente mentir, né? Fulido de freio. Reprovado. O arrefecimento, galera, eu não vou nem testar, botar o termodensímetro. O cliente mesmo já havia mencionado que o carro tá na água pura. Então, ele já pegou o carro assim, tá? Não vou nem se estressar com isso. Legal que o carro ainda preserva a etiquetinha aqui, ó. 50% aditivo, mais 50% água. Tempo que os carros vinham com 50%, né? Hoje em dia, cada vez mais as montadoras aí estão diminuindo, já tem carro saindo aí com 30% de aditivo. É. Complicado, né? Mas beleza. Então aqui a gente sabe que precisa aí ser feito uma tensão no arrefecimento. Agora vamos fazer um teste de compressão no motor. Já desliguei os bicos e injetores. Ó, os quatro bicos desligados. Aqui no corpo de borboleta também... Deixa eu botar a luz aqui. Ele é um corpo de borboleta mecânico, essa geração do Duratec, tá? Porém, bem sujo, ó. A gente sabe que, assim como o Zetec Rocan, esse carro sofre com atuador de marcha lenta, é bem comum dar problema. Então, o canal é manter sempre limpo. Aqui dá um pouquinho mais de trabalho, porque a gente remove o corpo de borboleta, faz a limpeza nele. Só que o atuador já fica no pescoço do coletor aqui, ó. Então a gente remove, ou o atuador também faz a limpeza nele fora, tá? Todo cuidado pra não molhar eletrônica. Esse atuador é bem sensível, custa caro. Então, vale a pena a manutenção nele. Parece ser um original Ford ainda. Depois a gente confirma. O que mais que eu já posso mostrar pra vocês? Ah, sim! Quando eu abri o corpo de borboleta aqui, o carro já tá desligado há um tempo. Veio um cheiro bem forte de combustível, tá? Então, acredito que esse carro deva estar com o bico injetor gotejando. A gente vai recomendar pro cliente, igual a ele, limpeza de bicos. Mas, fica o adendo aí. Cheiro bem forte de combustível vindo de dentro do coletor. Tamanho da catraca, tá? E olha a força pra afrouxar a vela. Tá saindo bem pesada. Tomara que não esteja vindo a rosca do cabeçote junto. Certo. Torquímetro ou bom trânsito passou bem longe aqui. 9, 9669. Mesma coisa. Certo. Tá bom então. É meu. Não, é meu. É meu. Meu CPF. Uhum. Certinho. Obrigado. Tchau, tchau. E aí diz o que? Diz o que? Diz o que? Criatura me apertar as velas assim. E se eu não me engano, a vela desse carro ainda é cônica. Se eu não me engano, ela não tem arruela. Vamos tirar elas pra fora aqui e ver se não vai vir os pedaços da rosca do cabeçote junto. Quer ver até deixar feliz? As rodas estão no lugar ainda e o carro está no ar. Tomara que não tenha sido o mesmo mecânico. O meu mesmo mecânico usou a mesma alavanca. É, a gente tem que rir pra não chorar, né? Mas é, essa aqui é já figurinha carimbada aqui a gente encontrar esse tipo de coisa na primeira visita, né? É cônica? Sim, a vela é cônica. Ai, que perigo, cara. Ah, cara, é fogo. Bora lá. Vamos continuando aqui. A gente puxa a câmera e se descobrir mais alguma coisa. Quando descobrir, né? Não se descobrir mais alguma coisa. Bora testar a compressão dessa nave, então. Primeiro cilindro. Diego, abre a borboleta pra nós e pode dar na partida. Não, desliguei os bicos. Não, desliguei os bicos. Beleza. 230 PSI no primeiro cilindro. Então, cilindro 1, 230. Segundo cilindro, pode dar na partida, Diego? Beleza. Beleza. Segundo cilindro, 240. Então, primeiro cilindro, 230. Segundo cilindro, 240 PSI. Terceiro cilindro, pode dar na partida, Diego? Beleza. Terceiro cilindro, 250 PSI. Quarto cilindro, pode dar na partida, Diego? Beleza. Quarto cilindro, quase 240. Beleza. Daqui a gente já tá com a tabelinha de resistência do cabo de vela aí, pra gente dar uma analisada. Mas o Diego tirou as velas aí, quer mostrar elas. O que que conta pra nós? São velas Motorcraft, tá? Não é vela de iridium ainda. Olhando pro eletrodo, assim, eu não tenho referência de quanto ela tinha que ter no positivo, tá? Mas ela não parece ser uma vela com 80 e poucos mil quilômetros. Parece que tá bem novinho, né? Pela tabela aqui, ó. Tabela NGK. Esse carro, ele é um Duratec, 2016 câmbio manual, tá? Fiquem atentos, porque esse carro com câmbio automático usa outra vela. Tem a potência diferente. Até 8 de 2008, o código da vela é esse aqui, PTR6F13. E a abertura, 1.3. Só que a ferindo aqui, ó. Ela tem menos de 1.2, 1.1 no primeiro cilindro. 1.1 no segundo. 1.1 no terceiro. E 1.1, quase 1.2 no quarto. Aí fica aquela dúvida, né? Será que foi trocado em revisão? Não sei. Vamos fazer o teste nos cabos com o multímetro. E aí, deixar pro cliente decidir se ele quer regular elas pra 1.3 manter ou se ele quer entrar com 7 velas novas. Ela é Bosch, né? Esse estímulo aí, né? É, é Bosch. Então aqui a gente já... Vocês já sabem que não usamos, né, Bosch. E o osciloscópio não aumente também, né? Tu vê, a bobina Bosch e carro-chefe, né? Mas vela Bosch a gente evita. Vamos remover a bobina também. Esse carro, assim como o GM, usa essa bobina... É uma bobina dupla numa cápsula só, né? Sistema disso. Faz que é perdido. Então a gente vai tirar e vê ali na bundinha cerâmica dela se não tem nenhum rachado também. É comum também rachar. Tanto nele quanto no Zetec Rocan. O fóssil de borboleta que tu tinha mostrado já. Sim. Mostrei o fóssil de borboleta. E expliquei no atuador de marcha lenta que fica no coletor. E tanto nele quanto no Rocan incomoda bastante. Justamente por ser difícil o Acesco. A gente no Rocan o Acesco é bem ruim. O pessoal acaba não tirando ele pra fazer a limpeza. Ele vai pro pau bem rapidinho. E uma peça dessas Ford é bem cara. Então, nós vamos se preparar pros cabos e depois eu conto pra vocês os resultados. Aqui embaixo do Focus então galera. Fazendo uma pré inspeção aí. Nem olhei pra dentro da suspensão ainda. Mas... Já tem algumas notícias ruins. Olha esse disco de freio galera. O tamanho da panela que já tem. Esse disco de freio tá condenado faz horas tá. Que já é questão de segurança. Não é que os caras montam um jogo de pastilha num disco assim né. Disco faz tempo que... Já foi. Aqui... Nos partes semi-eixo. A gente sabe que esse carro dá problema de tulipa e triseta. Já temos... Uma folga. Vamos ver desse lado. Desse lado a mesma coisa. Desse lado o negócio do parol. Bom. Então agora vamos pra parte de motor aqui. O câmbio. Lavado de óleo. Eu digo lavado, é lavado mesmo. Desde lá de cima tá. O motor. Vaza óleo até nos documentos. Vem óleo lá de cima aqui. Quero acreditar que seja da tampa de válvula e não do cabeçote que acabou de ser mexido. Vaza óleo no cárter que foi recolado. Escorre óleo pela tampa da corrente. Tá aí. Lá pra cima tudo lavado também. Sensor de rotação do carro. Chega a formar poça aqui ó. Não sei que serviço foi que fizeram aí pra recolar esse cárter e essa tampa. A tampa de válvulas. Não sei. É muito óleo. É muito óleo. O câmbio aqui. A única coisa que eu arriscaria dizer. É os anéis de vedação do sensor de velocidade. Porque de resto pode ser óleo de motor. Tá lavando tudo. Terei que sanar todos os vazamentos de óleo do motor. Deixar tudo lavado. Pra daí poder ver o câmbio se tem vazamento ou não. Do jeito que tá não tem como dizer se é motor ou câmbio. É muito óleo por tudo. Aqui com os engates de marcha do carro. Estão bem ruins. Um dos motivos com certeza é esse ó. A buchinha aqui da. Do cabo de seleção de marcha já não existe mais. Até esse cabo. Se ele sai da posição vem parar aqui ó. Já o carro não engata mais nada. E mesmo assim. Eu acho que vale. Dar uma conferida em óleo dessa transmissão. Mas com certeza resolvendo o problema da bucha aqui. Os engates já melhoram bastante. Aqui na parte da frente. Sem muita surpresa. Olha ali pra vocês terem uma ideia ó. Lá é o pé do coletor de admissão. Olha ali a quantidade de óleo. Aqui por baixo também. Parte da frente do motor aqui né. É muito óleo galera. Um crime né. Um carro inteiro desses. Baixa quilometragem. Um serviço aí mal executado. Vira essa lambança. Também registrando aqui as buzinas do carro. Por algum motivo foram trocadas. Fazer um par de buzina paralela de abenta e vetor. Já fizeram a gambiarra na elétrica. Não sei porque que trocaram. Aqui os faroletes do carro. Parece que os faroletes foram instalados ali. Acho que ele é um GLX. Não vinha com farolete. Tá instalado ali ó. Um fio de alto-falante. Totalmente incorreto tá. Isso aí é uma lâmpada. Um consumidor que consome alta amperagem né. Então. Isso aí aquece. É fio de alto-falante galera. Não é efeito por ligação elétrica. Aí pra tacar fogo num carro é dois palitos né. Então. Tem coisinha cara. Tem coisinha pra fazer. Um carro que. Parece que o maior problema dele não foi o dono ser negligente. Parece que o maior problema dele foi os mecânicos que passaram por aqui. Aqui a gente vê bieletas ainda originais. Eu ainda vou testar a parte de folga aqui da. Da suspensão. Mas bieletas ainda originais ali com corpo plástico. Que pena cara. Pena que tenham feito essa. Baianagem aí no carro. Com todo respeito aos baianos mas. É uma judiaria fazer isso com um carro íntegro assim né. Procurando folga na suspensão. Vamos ver se a câmera registra o barulho. Olha o barulho que faz a caixa direção. Com certeza a bucha dentro do setor. Totalmente estourada. A caixa direção. Bate. Nossa. Dá pra sentir aqui na roda. Tá. Acho que eu sinto todo o pivô também. O barulho das tulipas. Os pivôs do carro. Esse lado aqui. O lado do motorista tem um pouco de folga. E o lado do carona não. Mas é componente de suspensão né. Então a recomendação é trocar o par. Mas. Engraçado. Lá do motorista tem já a folga e o outro lado não. Terminais de direção ainda originais do carro. Aparentemente não parece ter folga mas. Se for mexer em caixa direção eles vão sair e avaliar melhor fora. Tanto eles quanto o barro inicial. E. É por aí a pegada. Aqui já registra. As pinças sem as tampinhas ali dos parafusos flutuantes. Os dois lados. Zero manutenção aí no freio. Além de deixar esse disco. Que não tem mais condição nenhuma de uso. Ainda não colocaram de volta. Gente não é brincadeira tá. Esse disco deve ter meio centímetro de desgaste. Parece uma panela. Dá pra fazer um prato pra tomar sopa com eles. Aí gente as surpresas aqui. Obviamente continuam né. Eu sentado ali fazendo orçamento. Vi que o. Uma folga feia entre farol e para-choque aqui ó. O farol tá fora do lugar dele ó. Aquela presilha tinha que estar encaixada pro baixo do para-choque. Então tá errado aqui desalinhado. Sugerei pro cliente a correção. Já tinha citado que para a lama do lado esquerdo aqui tá faltando parafuso. O fulho de direção hidráulico já fez o teste científico aqui. Ele vai pegar lá um papelzinho pra mostrar de novo. Mas tá virado num grafitão. Aqui eu já havia conversado com o cliente sugerido o enxágue. Mesmo ele precisando fazer a manutenção no setor. Vale o enxágue igual. Já vai limpando pro dia que ele for mexendo no setor. E a bomba também pare de sofrer. Exato. E aqui a bizarrice do filtro de cabine. Esse carro é bem difícil. Tem que tirar esse acabamento aqui. Os caras acho que tentaram enfiar o filtro de cabine sem abrir. E tá aqui totalmente mal instalado. E saturado e pouco né. Aqui tá a petição de miséria. E mal instalado pra chuchu. Então aqui a gente vai fazer uma limpeza aí. Sugerir uma limpeza no ar condicionado. E substituição desse filtro da forma correta né. Mas é isso aí. Mais alguma coisa que tinha que citar por aqui. Acho que não né. Falta daí a inspeção na parte da suspensão traseira lá. A gente vai dar uma avaliada. Volta agora a remontar a ignição e testar bomba de combustível. Fazer os testes de bateria. Fazer os testes de iluminação em bateria. Mas já salientando que essa bateria é inapropriada pro carro. Que não é indicada na verdade né. É uma bateria de 50. Fabricada em 2016. É. Então aqui bateria também. Já vamos colocar na lista aí. Fazer impreditiva pra não ficar na mão né. E botar uma bateria pelo menos 60 aí né. O carro tem bastante eletrônica aí. Não é bom uma bateria tão pequena. E é isso aí. Daqui a pouco eu mostro pra vocês o que a gente descobre de suspensão traseira. E a gente mostra aí o teste de combustível. A regulador de pressão é dentro mesmo né. Eu tinha questionado já que não conheço o carro ainda. Se o regulador era que nem do Sigma. Mas não. E do... Não, Sigma. Sigma é no tanque também né. Sigma sim. É o rocan que é na... É o sol você tem que rocancar na pauta. É. Enfim. Vamos fazer o teste de bomba aqui. Daí a gente vê se vai ter que entrar lá pra aquela parte. Que é uma delícia aqui né. Sim. Tem que descer o tanque. E acho que nós vamos encontrar surpresa. Porque o carro demora bastante pra dar partido. É. Esse tanque de idade parece não ter. Também já havia comentado. A não ser que nossos amigos que mexeram aí no cabeçote. Seram toda essa lambaste ter deixado fora de conta a corrente. Que eu não duvido. É. 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 O carro demora bastante pra pegar. É complicado. Então tá. Daqui a pouco eu venho falando mais pra vocês aí. Mas a listinha tá grande. Carrinho usado aí que sofreu um pouquinho. Carro bonito né. Carro bonito. Tu olha. Isso aqui vai ser só... Só revisãozinha básica. É. É. Mas quando ele me falou em ter sido feito cabeçote. Já é indício de que passou por um dono que não cuidou bem do carro né. Pra ter condenado junto de cabeçote. E aí aquela história né. Quando passa na mão dos outros mecânicos é sempre um... Um show de horrores né. É isso galera. Aqui a gente resolve. Tá aí pessoal. O scanner já ligado. Nenhuma falha na injeção eletrônica. Vamos fazer o carro funcionar de volta aqui. Pra fazer mais alguns testes. Teste de combustível. Teste de iluminação do carro. O Gia já... O Gia já torqueou as velas no lugar. Agora certinho. Escovou elas. Ajustou gap e torqueou no lugar né. Mesmo que o cliente troque. Fazer certinho. E... Já vou mostrar pra vocês a bobina. E vamos fazer o carro funcionar de volta aí. Um... Um... É complicado. Ah vamos lembrar. A gente veio aqui. O cliente disse que... Tá ouvindo ruído da parte de correr acessórios. Vamos ver se a gente escuta pra descobrir da onde vem. Tá aí pessoal. Finalizando o carro aqui. Sonda. Temperatura. Canister e a... Bateria carregando bem. A queda conseguiu segurar bem também. Ok. E a válvula de canister tá operando. Ó lá ó. A gente tá abrindo. Que eu só confirmar se fisicamente ela tá abrindo. Porque eletronicamente a injeção já tá comandando a abertura dela aí ó. Vamos ver. É. A não ser que eu seja muito louco e ela não podia me achar bem. Tá. Bom. Depois a gente então vai fazer alguns testes. Uia. Trabalha com bastante pressão. 3 e 6. 3 e 7 de lento. E aqui o... Chiado da parte de correia pra gente descobrir. Parece que temos um inquilino na folia da bomba aí. Porque quando ele tá com o desastre no esguio da corrente ele também faz chá. É. Mas eu não tô maluco. Tem um ledo inteiro na folia da bomba né. Pouco mais tem né. Tem a impressão? Tem. Pouco mais tem. É ó. Tá pra ver bem nítido aí. Nessa área aqui fica fácil de visualizar. Tá. Nós vamos verificar aí a questão da forma de operação da balda de cânister só pra confirmar. E em seguida eu mostro a estanqueidade da linha de combustível pra vocês. E depois vamos lá pra baixo fazer a expansão pra ver. Eu tava sentado ali. Analisando documentação sobre o cânister do carro. O dia acelerou o carro. Achei uns unidos muito feio vindo de lá. Fazendo. Vem. 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 É. Vem. S.: Diz ligar a correia de acessórios. Vem. 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 A técnica de se conectar a correia. Ah, essa é elástica. Ai, que droga. Eu acho que é. Não estou enxergando o sensor. Só por dia de apoio. Mas, enfim, vamos ver aí. Eu vou mostrar pra contar pra vocês o que é isso. Mas é assustador o barulho. Ainda mais a suspeita de onde possa vir. Já está tocando flauta aí. Não, pera. Já está sofrendo aí. A parte do câncer do carro e a válvula realmente está trancada aberta. Eu até vim dar uma estudada aqui pra confirmar o funcionamento nesse carro. Porque quando a gente deu partida ele já foi abrindo ela e já saiu indicando 100% logo em seguida. E na teoria ele teria que abrir só depois de ter carga no motor. E aí o Gia tirou ali enquanto estava vendo o conteúdo aqui. O Gia já confirmou aí. Está trancada aberta. Aí vamos já ver aí o que é que precisa ser substituído. Se vai ter que trocar a módula inteira. Se troca só a parte da válvula com o serenoide. O Ford gosta de complicar. Pra que uma peça astronômica dessas? É só botar uma válvulazinha, né? Enfim. Vamos avaliar isso aqui. Mas já está confirmado aí o suspeito do cliente se confirma. Pois ainda teria que avaliar suspiro de tanque, né? Porque não explicaria a pressão de combustível que ele falou que tem lá no tanque. A gente vai dar uma avaliada lá. Ver se o dreno de suspiro está como é que está. Pra corrigir isso também. Mas a válvula está aí. Passando o ar direto. Então tá galera. Mais uma morta. O CD não é assim? Aí gente. As válvulas aqui a gente já disse que tinha visto que estava ressecado. Eles estão corretíssimos. Estão ressecados e já se entregaram. Aqui não tem mais ninguém em casa. O escape. Aparentemente nada de corrosão excessiva. Escape original desses carros. Não sei se não é ele. Não é isso porque aqui duram pra caramba. Dizer que aqui não tem nenhuma solda adaptada. Parece que tem tudo original mesmo. Aqui é onde passaram. Desfio do engate de reboque. Está desengachado. Desencaixado a borracha. Está botando água direto. Porta-malas. Tem mais uma ali pra nós corrigir. Nossa. Engate de reboque. O dia que levar o encostãozinho aqui. Vai rasgar. Baseção do estepe. Entorcar a alma. E deu. Nossa. Isso aqui não dá pra puxar carro com isso aqui. Sim. Pega pela saia traseira. Olha aqui a pinura da lata. É. Apesar o cliente isso aqui. Esse é o engate de reboque. Tem que ser o engate de reboque. Pra ir direto nas longarinas sem furar o carro. Isso aqui não foi feito pra rebocar nada. As mangueiras de combustível estão aqui. Sim. E tem também uma portinhola. Tem uma portinhola aqui assim. Que gosta de travar. Luz, amortecedor, traseiro, são recondicionado. Tá ali o círculo. Essa remanufaturada. Recon... Tec? Recon. Recon Tec. Isso mesmo. É daqui de... De novo hambúrguer. Então eu vou perguntar pro cliente se foi na mão dele já. Minha opinião, tá? Eu sou bem quadrado com isso. Bem recondicionado é lixo. É. Eu já vou dizer pra ele. Reconsiderar. Recon Tec. Reconsidere. Não, mas tá aí faz tempo. Tá tudo bem encardido. É. Nossa. É, a mais feia é a do facão. As outras estão de boa. Tá honesto, né? Sim, esse carro aqui tem... Quanto é que tem embuchamento. Mais bucho do que o Vectra, né? Esses bracinhos aqui. E difícil de conseguir. Sim, só achas que... A do Vectra só é caro, mas pelo menos acha, né? Nós estamos atrás pro carro do Maia e foi Maia de ano. Sim, só achas kit genericão, chinelo. Sim, desbucha chinesa, tabajara. Não vale o trabalho que dá pra tirar, instalar e estourar ali dois meses. Tipo isso. Mas de resto tá tudo bem, bem justo. Ele nem fazia barulho de traseira, né? Só do tampão, né? É. Tá bonito o carro. Tem as buchas de estabilizadora, não tão tão feia. Só as buchas das bieletas, as bieletas, assim. Mas aí aqui a gente aproveita e manda trocar também, já que vai mexer, limpa tudo. Sim, tira a barra e fica tudo. Entra tudo novinho aqui. Fica gabarito, aquele padrão que vocês gostam. Lembrando que esse carro faz alinhamento de cambagem da traseira aqui. Então tem que conferir. Bom, se o Vectra fosse fácil assim antes. Sim, e pelo jeito aqui nunca foi mexido, né? Tá bem intacto o parafuso. Legal. Então tá. Acho que agora, oficialmente, é só estanqueidade que falta olhar lá. O carro já tá desligado, tem um tempinho. Vamos em fora com a gata, meio feio. Sim, pra segurar os caras no frente de mão, né? Dos dois lados. Filtro de combustível dele também, né? Pra dar uma olhada. É num lugar... É num lugarzinho esgranhado aqui na frente. Nossa, não precisa nem falar nada. Com certeza a troca. Aquele filtro daquela marca com W. Kenga? Não, Vega. Não pode falar marca, senão eles processam a gente. Tá, Kenga. Kenga com W de Vega, no caso. Eles que tinham que ser processados pra fabricar umas merda dessas. Opa, desculpa, tô indo pra falar a palavra. Duas pisas de pau, como é que a gente fala? Três pisas de pau. Um em quem comprou, o outro no dono da loja que botou pra vender e o outro em quem fabricou. Então tá, aqui a gente vai recomendar a troca. Então a gente melhora aí, independente do fato dele estar bem novinho. É isso. Bem novinho também naquelas. Se tu é bem novinho, tá cortado a Elf de Gaita já. Toca, que nem vinho. Cada vez melhora. Tá. Daqui a pouquinho tu vai virar um corote de cachaça daqueles dois pilas. To aqui nem vinho. Meu cunhado disse, ah, tu tá azedo? Mas que vinho é esse? Ah, os que eu esqueço de botar a rolha. É, não dá bem, porque aqui tu não botou a rolha mesmo. Então tá, galera. Aqui dá pra gente agora ir pra aquela parte legal lá. Partir pra planilha. E conversar com o cliente. Não sei se é legal, cara. A gente fez tanto orçamento nos últimos dias. Tô cansado de planilha. Agora a gente fala que nem tô. Nem tô. E tu vê o carro não tem quase nada de pegão pro baixo, né? O carro aqui foi bem cuidado. Bem cuidado. Com certeza, meu cano do ano é baixado. É. Isso aí, galera. Bora lá pro computador agora. E aí, pessoal. Achamos aqui a instalação de som. Solta embaixo do banco, ó. Apesar de desprezar, está bem feitinho até, né? Perto do que a gente tá acostumado a ver. Tá bem feitinho. E tá tudo isolado. E no positivo eles tinham soltado lá da bateria, então... Não tá de todos os males. Depois eu vou só ver pro cliente. Se ele não tiver a intenção de instalar som, dá pra fazer a extração disso tudo, né? E se ele tiver a intenção, dá pra gente avaliar pra manter essa fiação. Ver o que precisa fazer pra melhorar ela. O que é que tu achou aí, Jean? O para-choque traseiro tá tudo solto. Uh. Aqui embaixo, ó. Uma das orelhas tá torta. A presilha até tá num lugar. Ah, o para-choque rasgou. Hum. Vou anotar lá, ver se a gente consegue. Inventar alguma coisa. Imagina o barulho que isso aqui faz. Não, o barulho tá desalinhado, tá feio. Aham. É, tá bem solto mesmo. Vamos ver o que a gente faz aí pra ajudar também nessa questão. E a tampa do porta-malas tá horrorosamente desalinhada. Eu não consigo nem imaginar o que faria ela ficar tão fora assim, senão uma maçã, uma batidinha. A fábrica. Ah é, uma vez nós tava lá na Ford comprando peça, tinha uns carros zero com os painel. E falando sério, todos os focos que eu me lembro de ter visto assim de perto dessa geração, a tampa do porta-malas não era uma primazinha. Pois é, lado de lá tá, passa a mão quase aqui. De repente, trocar uma ideia com o Ricardo Brancoski, se ele tiver uma dica dá pra gente arriscar, tentar melhorar um pouco o alinhamento. Olha só aqui, parece que tá aberto. E aí, possivelmente vai ser ali em cima na parte de, abre ela lá, de, a parte de fechadura em cima daqui, né, dobradiça na verdade, que vai ter que mexer daí. Abriu. Daí, a gente tem lá o Ricardo que tem focos em casa, ele pode dar alguma dica. Ah, ela tem, tem a regulagem só de, de proximidade com o carro, mas dá pra, eu me arrisco de repente dar uma tentadinha, hein. Tem a regulagem pra me bater aqui também, né? Uhum. De repente eu me arrisco a tentar dar uma melhorada no alinhamento. O tampão bate, mas isso aqui é causa perdida, todo carro hatch, eu não vi nenhum até hoje que não batesse, então. Não tem muito que dê pra fazer por ele. Mas é isso aí, galera. Tá faltando os encostos de cabeça traseiro do carro. Hã. Será que o cliente que tirou, ou comprou sem? Vou falar pra ele, vê se de repente fala com o cara que vendeu pra ele, se ele não tirou. Faltando os dois encostos de cabeça. E aqui eu só não tinha mostrado, mas o cliente tinha me falado do moldura... Não, é do outro lado, a moldura da... O puxador de porta aqui tá quebrado. Esse aqui tá quebrado. Eu vou tentar ver se eu consigo restaurar ele pra não... Não trocar, né? Não botar paralelo, coisarado. Vamos ver o que eu consigo fazer com a resininha ali. Mas é isso, galera. O carro é bonito, tem potencial, mas a lista é grande. A lista é bem grande, tem bastante manutenção pesada. E agora a nossa preocupação maior é com aquele ruído extremo que tá vindo daqui. A gente vai deixar o carro esfriar um pouco. E tirar a correia de acessórios do carro. Pra confirmar se é proveniente da parte de corrente. Mas me dá a impressão também de que sim. E aí é um pouco assustador. Mas é isso aí. Ah, precisamos fazer o teste de vazão de bomba. Esse tanqueidade tá boa. Esse tanqueidade tá bem boa. O carro tá segurando aí 1.8 e faz uns 15 minutos. Meia hora já quase tá desligado. Mas é isso, galera. Eu acho que eu volto ainda no finalzinho. Só pra mostrar a parte desse diagnóstico aqui. E daí a gente finaliza com esse vídeo. E o próximo vídeo a gente já vem falando o que o cliente aprovou. O que é que vamos fazer de manutenção nele. E vamos torcer pra conseguir trazer esse carro aí. Dessas trevas que ele se encontra no momento. O carro merece. O carro é bonito. Tem potencial aí, escondido. O dia desceu ali pra soltar a capa de correia. Pra gente tirar a correia de sensório. E me gritou. Diz que é pra ir com o vale. Diz que é pra mim mostrar. Nossa, isso ali. Pingando, olha, hein. Coisa horrorosa. Onde mais tu viu aí que eu vou mostrar. É que eu vou precisar da lâmpada. Esporre óleo pela tampa da corrente. Olha, a câmera tá filmada, eu já te dou a lâmpada. Eu já havia mostrado em iluminar pra ver se a gente consegue pegar lá pra cima. Pobre do duratecão. Duratecão. Uhum. Nossa. Coitado. Vaza óleo até nos documentos. Não é elástico, tem tensor a correia. Aqui, então, a gente conseguiu tirar a correia. E eu já tirou a polia do tensor. Vou deixar ele mostrar pra nós aqui. A maior origem de barulho tava aí. O miolo dela já. Não é nem folga, é férias. E o barulho. Tá. O maior ruído tá aí. O carro ainda tem ruído aí na parte de cabeçote. Mas aí, não vamos nem entrar em detalhes dessa questão. Uma vez que foi feito aí o motor, a gente não sabe. A parte de cima, não sabemos como. Mas ele tem um barulho. Especialmente de tucho descarregado aí. Então, tem zica aqui pra cliente pensar aí. Um dia abrir e revisar esse serviço que foi feito. E agora a gente tá só. Verificando aí a parte de. Possível pressão ou vácuo no tanque de combustível. Mas aí fica o próximo vídeo, a resolução. O cliente disse que escuta barulho que quando abre a tampa. E é um problema que sim, pode ser causado aí. Pela válvula do cânister. Se ela fica aberta direto aí, ela pode gerar esse tipo de problema. Mas isso também aí fica o próximo vídeo. Eu vou falar pra vocês a resolução. Agora a gente vai editar esse vídeo aqui. E começar a conversa com o cliente. Pra ver o que ele vai querer ir fazendo aí. Dessa manutenção no carro, né. A pegada é grande aqui, é bastante coisa. E daqui a pouco a gente volta então com a parte 2. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho